GULU GULU De manhãzinha eu levantei, o céu estava azul Quando eu li na porta tinha um diabo no curu De manhãzinha eu levantei, o céu estava azul Quando eu li na porta tinha um diabo no curu Tá chegando agora um porrado Bebê Tá chegando agora um porrado Chegando agora cachorranho E tá chegando agora um porrado Caminando na sonfona bota pra descer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Na casa de vovô, o borró é diferente Na casa de vovô, o borró dá muita gente Na casa de vovô, o borró dá muita gente Tem os meus primos, tem minhas primas Tem os meus pais e meu avô Caminando na sonfona bota pra descer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou dançar borró lá na casa de vovô Cê pegou o cachorro no brega e amigos Junto e misturado Ô, corra boa Caninando é diferente